Ok. Bom, boa noite. Eu tô aqui conversando com vocês a respeito dos olhos essenciais. E nosso encontro é pra conhecer e falar sobre os olhos, né? Se empoderar mais sobre eles, entender a atuação deles, tá? E antes de começar a falar sobre dois olhos essa noite, a gente vai, pra quem não sabe ainda, pra quem tá entrando nesse mundo maravilhoso, eu vou passar rapidamente algumas informações. O que são os olhos essenciais? Os olhos essenciais, eles são as células excretoras das plantas. Ela é a força vital de uma planta. Então, na medida que a gente conhece uma planta aromática, ali tem um olho essencial que traz benefício pra planta, seja pra polinizar, seja pra expelir, ou pra a própria cura da planta, né? Então, essa força vital, ela nos concede. Então, de forma minimamente trabalhada pelo ser humano, nós temos os olhos essenciais que trazem poderosos, né? São bem poderosos e que podem nos ajudar aí com o nosso bem-estar também de forma terapêutica. Então, a gente tá vendo aqui uma planta que é a hortelã pimenta, né? O peppermint. E se ela é ampliada, a gente vai ver esses saquinhos excretores. É ali que tem os olhos essenciais. E esses olhos essenciais, eles são tão importantes, né? Tão poderosos, que inclusive eles conseguem entrar na nossa célula humana e nos ajudar a fortalecer o nosso organismo e destruir também o vírus que também consegue penetrar nessa célula humana, né? Ela usa a nossa célula como um... ele é um parasita, né? Fica ali alojado e nos debilitando. E o óleo essencial, ele entra justamente pra nos fortalecer e eliminar esse vírus. Não é diferente da bactéria que tá aí do lado de fora. É justamente um desenho que a gente demonstra o poder do óleo essencial, né? A bactéria, ela não consegue entrar na nossa célula. E o medicamento também não consegue, um alopático, ele também não consegue destruir o vírus dentro de uma célula. E aí nós temos o óleo essencial com esse poder. Bom, porque a Duterra, eu vejo que a Duterra é uma empresa de empoderamento, né? Ela nos traz isso. Então, quando a gente fala da Duterra, não é por acaso. É porque é uma empresa que realmente ela quer esse trabalho pra nossa vida, né? Pra que a gente realmente tenha autonomia sobre o nosso bem-estar, sobre a nossa vida, sobre as coisas que a gente escolhe pra nós. Ela é uma empresa de óleos essenciais. E ela tem o poder de nos fornecer essa natureza, né? E ela vai aonde o óleo estiver, aonde a planta tiver maior qualidade pra isso. E nos traz, né? Pro nosso lar. E a Duterra, ela tem uma preocupação com os produtores também, né? Qualidade de vida pra essas pessoas que estão ali. Geralmente, os óleos essenciais, eles estão em empresas, em locais muito pobres. E a Duterra, ela tem essa preocupação de levar o bem-estar pra essas pessoas também, né? Que nos traz os óleos, que nos extrai o óleo dessas plantas aonde ela estiver. E aí, essas pessoas, elas precisam também de qualidade de vida, né? E manter essa qualidade também dos nossos óleos. E aí temos o CPTG, que é um certificado de pureza, testado e garantida. Onde a Duterra, ela faz um trabalho também, não só da extração, não só da plantação e destilação do óleo. Mas todo um cuidado, até o envasamento, até ela chegar na nossa casa, a gente tem que ter a garantia de pureza do óleo. E esse CPTG é que nos dá essa garantia, tá? Por isso que quando a gente fala do CPTG, é porque realmente o certificado de pureza testado e garantia de que esse óleo é puro, de que esse óleo está sem nenhuma contaminação, de que esse óleo realmente nos traz a terapeuticidade que um óleo essencial tem que ter, tá? Bom, hoje nós vamos falar sobre dois óleos lindos, maravilhosos. E eu queria começar a falar sobre o Coriander com vocês, tá? Quem já observou, o Coriander chegou agora da Duterra, esse mês, e se alguém notou, nós temos um outro óleo semelhante que já está aqui no Brasil há um tempinho. O Coriander, o Coriander e o Cilantro e Coentro são a mesma coisa. Então, alguns meses atrás entrou o Cilantro e agora está entrando Coriander. E que os dois, ambos são Coentro. Então, não sei se vocês perceberam isso. Então, qual é a diferença, Silvia? Por que dois óleos de coentro, né? Com dois nomes diferentes, dois frasquinhos aí que a gente está utilizando e pra quê? Por que isso? Então, é isso que a gente... Eu não vou falar do Cilantro hoje, mas eu quero que vocês entendam que existem dois coentros aí na Duterra, tá? Por que que tem essa diferença? E é aí que a gente fala a importância da destilação de um óleo, né? Porque justamente a destilação, a forma da plantação, é que ela vai trazer o tipo de óleo que vai nos beneficiar. Então, quando a gente fala do Coriander, a gente está falando do Coentro, que o óleo essencial foi extraído da semente. E quando fala do Cilantro, que também é o Coentro, ele foi destilado da folha. Então, ambos são da mesma planta. Mas a destilação foi de partes da planta diferente. Então, quando a gente fala que um óleo essencial, ele tem o poder, o óleo essencial na folha, no caule, na raiz, no tronco, na semente, está aí a grande demonstração de que realmente isso existe. E depois a gente vai conhecer o Petigran, que também tem várias formas ali que a gente vai conhecer de uma planta que dá três tipos de óleo. Então, é por isso que vocês têm que entender que cada planta tem o seu poder, os seus benefícios, as suas substâncias. E um coentro destilado da semente é diferente do óleo essencial de coentro destilado da folha. Bom, eu queria chamar a atenção de vocês para esse óleo maravilhoso. Existe um estudo do óleo essencial de coentro, que é um poderoso anticancerígeno. Então, esse estudo foi feito e verificaram que o óleo de coentro é rico em linalol. Linalol é um composto químico que traz benefícios para questões do tratamento para o câncer. Principalmente o câncer de mama e o câncer de colo. Então, quando a gente fala do óleo de coentro, ele tem essa grande mágica dele. Então, a gente usa o coentro na nossa casa, na nossa alimentação. E não imagina que esse estudo tem sido feito e tem trazido grande poder para a nossa saúde. E ele foi comparado ao medicamento que se chama ciclofosfamida. Ele também é chamado de citoxan. Então, esse estudo verificou que o óleo essencial de coentro tem essa atividade antitumoral. E aí, ele é melhor, ele é mais benéfico do que o tratamento quimioterápico desse medicamento. Por quê? Porque ele traz menos efeitos colaterais. eu não estou falando aqui que você vai deixar de usar o medicamento, a pessoa vai ter que deixar de usar medicamento, mas eu estou mostrando que existe um estudo que está exatamente demonstrando o poder do óleo essencial de coentro. então, sempre com acompanhamento médico, sempre com a orientação e prescrição do médico, mas no momento em que a gente tem um óleo desse, a gente não pode deixar de usá-lo. Então, o estudo está ali na PubMed, quem quiser tem esse link. PubMed é uma biblioteca médica com vários estudos, inclusive tem esse estudo sobre o óleo de coentro. Quem quiser se informar mais, é só entrar lá com esse número que está ao ladinho aí abaixo esquerdo, direito, que vai encontrar esse estudo em inglês, mas você consegue traduzir também, tá? Bom, quais são as principais propriedades do óleo essencial de coentro? Ele é analgésico, ele é um aperitivo, ele é tônico digestivo, então combate náusea, gases e espasmos do estômago, restaura e estimula o apetite, então quem tem aí um apetite bom, já sabe que tem que evitar, né? Bom, quem tem, quem passa por problemas de anorexia nervosa, ele também ajuda, ajuda no alívio de dores das articulações, artrite, gota e reumatismo, ele é benéfico para desintoxicar o nosso organismo, tá? Ele aumenta o nosso sistema imunológico, peles com acne, então a pele oleosa, ele é muito bom para isso, enxaqueca, nevralgia e exaustão nervosa, o óleo essencial de coentro fisicamente é benéfico, estimulante cardíaco, circulatório e nervoso, então a pessoa que precisa estar mais revigorada, o óleo essencial de coentro é ótimo nesse aspecto e ajuda a controlar os níveis de açúcar e colesterol no sangue, ok? Essas são as propriedades principais do óleo essencial de coentro. O óleo essencial de coentro certamente tem centenas de substâncias, por isso que a gente fala nossa, mas serve tudo para tudo isso? Sim, porque cada substância ela tem uma finalidade, um princípio ativo, por isso que a gente fala puxa, um óleo traz tantas tantas propriedades, né? Será que é isso mesmo? É isso mesmo, tá? E isso é quando o óleo se destaca em algumas propriedades é que a gente traz para a informação, porque no momento de você ter que passar por uma situação e precisar de um óleo, o óleo de coentro tem esses benefícios. E o óleo essencial ele não tem só apenas o aspecto físico, como eu estou mostrando aqui, né? Que seria a alopatia do óleo essencial, é o aspecto que vai trazer os benefícios físicos, mas ele também tem os aspectos emocionais e vibracionais que é utilizado também a própria assinatura da planta ela tem uma importância, porque ali ela está trazendo a sua bagagem para os efeitos emocionais e sutis da nossa vida. Então o óleo essencial de coentro ele é um óleo restaurador, traz euforia, aquela pessoa apática precisa de um óleo de coentro, ele atenua cansaço e esgotamento mental, indicado para baixa autoestima, tá erradinho aí, Indicado para incapacidade de reagir na hora adequada, sentimento de tristeza, tira esse sentimento de tristeza, ansiedade e insônia, relaxante do corpo e mente. Então ao mesmo tempo que ele estimula, ele também te traz esse relaxamento, né? Mas não é aquele relaxamento de dormir, ele é um relaxamento de você realmente estar bem, equilibrado, né? Aumenta a criatividade e raciocínio lógico e auxilia quem tem dificuldades para concentração no trabalho. Então olha que bacana, é um óleo muito legal, eu gosto muito do cheiro da planta de coentro, né? Então o óleo essencial, ele tem um pouco de diferença, talvez alguns não se identifiquem, mas a inalação para as questões emocionais, elas são muito importantes, a gente não tem que pensar no óleo essencial somente para a ingestão, né? Nós vemos muito as pessoas perguntando, pode ingerir, pode ingerir, pode, pode ingerir, mas quando a gente está falando de efeitos emocionais, a gente tem que pensar exatamente nisso, na inalação, sentir o óleo, o aroma, que ele traz esse efeito no nosso sistema límbico e afetando as emoções, os pensamentos, os sentimentos, tá? como que eu vou usar? Então é isso, aromatizar, vamos colocar o nosso ambiente, né? Com difusor, difusor de ambiente, pode ser o difusor pessoal, tem gente que tem um colarzinho, a pulseira, então essa aromatização no ambiente, próximo a gente, traz os benefícios. A inalação direta, que você pode colocar ou na própria mão, nesse exemplo aí, ele coloca, você coloca na água, ferve a água, não pode colocar o óleo fervendo, na água fervendo, porque ele volatiza, mas esperou abaixar um pouco a temperatura, coloca três gotinhas e recebe o vapor daquela água aromatizada. Muito importante. cosméticos, a gente pode colocar em cremes, em gel, óleo vegetal, a gente tem que sempre ter como aliado óleo vegetal extra virgem, abacate, girassol, óleo de coco, amêndoas, sempre creme natural, óleo natural, neutro, sem parabenos, sem petrolatos, para não trazer prejuízo à nossa saúde. Aí a gente faz esse preparado e passa no corpo, é excelente. Na banheira, escaldapé, massagem, olha só quantas opções, banho de assento, justamente porque todo óleo tem sua ação bactericida, então é excelente para a gente estar também tendo uma higiene pessoal. Pode colocar na banheira também, já que ele traz esse, ele traz esse vigor, né, para a nossa, para a nossa mente, para o nosso corpo. Então a gente pode relaxar numa banheira também e sair revigorado. Alguns óleos que combinam bem com coentro, às vezes você não gosta do cheiro, então, do aroma, né? Então aí a gente pega e coloca ali, mistura com bergamota, com jasmin, melori, petigrão, o próximo óleo que a gente vai falar, a salva, esclareia, cipreste, o pinho, pinheiro, que a gente chama de pinho, gengibre e sândalo. Esses são óleos que combinam bem com coentro, tá? Não que você precise usar e não que você também não possa usar com outros óleos. Mas é que os aromas, eles acabam tendo afinidades, tá? Bom, agora o próximo óleo é o petigrão. O petigrão, ele é um óleo, desculpa o jeito de falar, porque eu não falo inglês, então, o meu jeito vai ser de falar petigrão mesmo, tá? Bom, o petigrão é um óleo que vem da laranjeira amarga, da planta laranjeira amarga. E essa laranjeira amarga, a gente consegue extrair três óleos essenciais. Olha que incrível! Uma planta, ela destila três tipos de óleos, cada um com seus benefícios. São próximos? São similares? Sim, mas eles não são iguais. Então, a gente vê o petigrão, que ele extrai da folha, né? Pode ver, essa folha verde, escura, linda, sai ali o óleo de petigrão. Aí, a gente tem a própria laranja amarga, o óleo essencial de laranja amarga, né? Que vem da casca do fruto. E o melore, 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 que vem das flores desta planta. Então, são três óleos essenciais. E hoje, a gente vai falar do petigrão. Tá? Bom, a história do petigrão, ele é um óleo de harmonizar o ambiente, né? As pessoas, o grupo. Ele é mundialmente conhecido como óleo essencial de equilíbrio. Ele é equilibrador. Ele traz harmonia, né? Empoderamento, aí, no nível afetivo. Então, ele é considerado óleo do coração. Ele é um óleo lindo, gente. Vocês vão ver por quê. Bom, as principais propriedades que você quiser. Ele é um anti-inflamatório, analgésico. Então, ele é bom para as questões também musculares e articulares, tá? Ele é um antibacteriano, imunoestimulante, quer dizer, ele estimula a nossa imunidade. Vocês estão vendo que as propriedades físicas são muito próximas, né? De muitos óleos, inclusive do coentro que a gente acabou de ver. Ele é um anticonvulsionante, anticonvulsivante, tá? Ele, inclusive, é um óleo conhecido como anticonvulsivo para ajudar quem tem esse problema. Equilibrador hormonal feminino e masculino. Inclusive, o aroma dele, ele é um, ele é próximo do, ele é um aroma herbal, mas ele é próximo dos efeitos da lavanda. Então, se fala que a lavanda seria um óleo para a mulher usar e o pettigrã seria um óleo para o homem usar. Mas, claro que é só para mostrar que às vezes o homem não gosta desse cheiro floral. Então, ele vai para um cheiro herbal, um aroma herbal e aí acaba se identificando mais, tá? Mas não que seja essa definição distinta. Reduz a TPM, sintomas de menopausa, regula o ritmo cardíaco, controlador, controlando arritmias e tachicardias. Então, passa no peito, quem tem problema de coração acelerado, você passa o pettigrã, ele acalma o ritmo cardíaco. Ele auxilia no jet lag. Quem não sabe, o jet lag é aquele mal-estar, aquele problema físico e emocional de quem sofre do fuso horário, né? Então, a pessoa tem, tá com muitos fusos ali, entra num lugar para outro e aí isso traz consequências físicas do jet lag. Então, a pessoa tem, às vezes, mal-estar, cansaço, diarreia e o pettigrã, ele é um auxiliar nesse aspecto. Então, para quem viaja muito, não pode deixar de ter o pettigrã. Utilizado para combater eczema, manchas na pele e a oleosidade. Ok? Agora, vamos lá para o aspecto emocional. O efeito emocional e sutil do pettigrã. Eficaz para síndrome do pânico, traumas e choques. Reduz a ansiedade e tensão de gestantes. Elimina o estresse, irritação e insônia. O bom, o grande efeito do óleo essencial de pettigrã é exatamente esse trauma, o choque. Então, quem está passando por fortes emoções, o pettigrã, ele vai ser um bom aliado, um bom companheiro. Ele harmoniza o ambiente e as pessoas. Lembra que eu falei que ele era um óleo de harmonia. Eu acho que a gente está com pouco tempo aí, dez minutinhos. Bom, ele tem promove a autoaceitação, elimina o pessimismo e sentimento de traição ou rejeição daquela pessoa que passou por uma traição forte, foi rejeitada, essa pessoa realmente está com autoestima baixa. O pettigrã, ele vai trazer esse empoderamento da pessoa novamente. Ele traz o brilho da felicidade, pessoa que está ali largada, se sentindo sozinha, acalma, protege e tranquiliza corações feridos e solitários. Ele é um companheiro de pessoas solitárias. Por isso que a gente, eu acho assim, um óleo muito lindo nesse companheirismo dele, para as pessoas que realmente estão nesse momento de solidão. Traz novas ideias, novos começos, sem pressões, aceitando o ritmo natural do crescimento e desenvolvimento humano. Às vezes a gente passa por perdas para o nosso crescimento. E é aí que o óleo essencial ele traz esse acalento, para você seguir em frente. Ele rompe padrão. Por que que rompe padrão? Ele é um óleo inclusive para quem tem problemas aí de gerações e gerações repetindo os mesmos problemas. Então ele quebra, ele rompe esse momento. E aí você começa um novo padrão de gerações. Então, olha que bacana, né? Atua liberando sentimentos contidos e reprimidos e supera as obsessões e vícios. Então ele é um óleo também para quem precisa desse desapego, né? Porque justamente às vezes a pessoa está tão apegada a alguma coisa, algum vício, obcecada, quer porque quer, não aceita, né? Então, é justamente por isso que ele quebra essa obsessão e esse vício da pessoa que precisa romper de alguma forma. Tá? Então, o óleo essencial Petit Grã é maravilhoso mesmo. E aí a gente vai usar os mesmos exemplos, né? aromatizador de ambiente pessoal, pode ser num banho, um banho relaxante, né? Compressas, então você usa compressas em você, nas costas, nas pernas, faz a inalação, pode usar a inalação no lenço, né? Pode usar também no soro fisiológico ou na água para você usar ele como vapor, né? E aí você pode usar no rosto também, tá? Fazendo um gelzinho também, passando no rosto justamente porque ele tem as propriedades para acne e pele oleosa, para o cabelo também, né? Pode usar no seu shampoo, colocar três gotinhas e tudo isso ele vai estar trazendo esse efeito emocional. Embora você está usando ele para o físico, você também usa ele para o emocional, tá? E o uso tópico como a gente sempre passa, massagens, né? E aí ele combina com alecrim, lavanda, gerânio, jasmin, palmarosa, sândalo, ilanguilang e outros óleos cítricos também. Então, apesar de que o petigran ele tem um cheiro mais calmo, mais tranquilo, né? de se ter, né? De ter diretamente, mas você pode fazer essas combinações também. Ok? Então é isso, esses são dois olhos lindos. E eu vou abrir um pouquinho, a gente tem cinco minutos aí para falar um pouquinho, se vocês quiserem tirar alguma dúvida, estou à disposição. Ok? Pronto, alguma dúvida? Vocês podem falar agora, tá? Tirar do áudio. Ah, eles são ótimos, né? Obrigada. Obrigada, Dani, Renata. Então, eu espero que vocês tenham gostado e com certeza eles estarão no nosso carrinho aí, né? Se vocês puderem, tem pessoas, eu tenho certeza aí que podem ser ajudadas e muito com esses olhos, né? Principalmente o petigran, eu lendo, eu pensei em muitas pessoas aí que a gente pode estar ajudando, né? e a gente sabe que tem mais um óleo aí que a do Terra está trazendo e nos proporcionando grandes coisas. Tá bom? Bom. Meu carrinho, isso mesmo, Rê. Obrigada, Rê, obrigada, viu? Obrigada pela companhia de vocês, eu espero realmente estar trazendo boas informações, tá? Estou sempre estudando e o que vocês precisarem, a gente está aí nos grupos, procurem as pessoas aí que colocou vocês, colocaram vocês nos grupos e que com certeza vão estar dando esse apoio, eu, a Malu, Renata e muita gente aí para apoiar, ok? Fiquem à vontade, boa noite a todos, já que ninguém mais quer falar, né, Rê? Obrigada, obrigada mesmo, tá? E até a próxima, então. Beijo grande. Tchau, tchau, isso aí. Eu também, vou comprar, já vou pôr no meu carrinho também. Beijo.